Olá, estudantes da primeira série! Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física, e hoje quem vai nos ajudar é o Ronaldo. Oi, Ronaldo! Nosso tema de hoje é o esporte e a indústria cultural. O objetivo da aula é analisar as transformações históricas, tecnológicas dos esportes, ginásticas, lutas, tematizadas e suas relações com o contexto cultural, social, ambiental, político e econômico. Avaliar o impacto que as diferentes mídias exercem nas escolhas corporais e sociais e nos processos de formação do sujeito contemporâneo. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Seus respectivos aliados, o bloco oriental e o bloco ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Você sabe como a Guerra Fria influenciou na transformação do esporte moderno em produto da indústria cultural? Então, vamos falar um pouquinho sobre o esporte moderno. O esporte moderno surgiu no século 19 e, até o final do século 20, se espalhou pelo mundo com uma forma de cultura universal. Com regras padronizadas, se instaurou como importante fenômeno sociocultural. Então, exercício número 1. Você acha que a indústria cultural modifica as relações esportivas com a sociedade? O que você pensa disso? Cite uma situação em que os significados esportivos são influenciados pelo processo de mercantilização e pela mídia. Vamos lá? Tempo para você responder essas questões? Tchau. Tchau, tchau. 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 Chorou ali no final das Olimpíadas, né? Então, nessa época, a União Soviética, né? A antiga, agora é a Rússia, né? Então, ela ganhou 80 medalhas de ouro. E a Alemanha, 47, a Bulgária, 8. Então, a União Soviética ganhou as Olimpíadas em torno de medalhas. Então, eles se sentiam superiores às outras nações. Nesse período, o esporte começou a se expandir devido aos investimentos nas melhorias no desempenho atlético, dos atletas, da elite, o que caracteriza o esporte de alto rendimento. Então, as pessoas, já que é superioridade também política, começaram a investir dinheiro, né? Ah, eu quero que esse atleta seja melhor, comprar uma roupa melhor, investiram mais nas pistas do atletismo, nas quadras. Então, começaram a investir dinheiro para que nos Jogos Olímpicos de 1984, eles conseguissem ser superior. E aconteceu isso. Os Estados Unidos, lá, ganhou os Jogos Olímpicos de 1984. Eles teram 174 medalhas no total. O quadro total de medalhas sendo que 83 foram de ouro, né? Nesse lugar, via Romênia, olha a Alemanha lá. A Alemanha já veio em terceiro lugar. Então, isso aconteceu em 1984, que eles foram investindo, investindo mais no esporte para que ficassem superiores lá. Para que o uso político no esporte fosse eficiente durante a Guerra Fria, era necessário divulgá-lo, fazer esse fenômeno uma manifestação cultural importante, que gerasse interesse e que unificasse formas de comunicação entre o mundo. Então, por exemplo, lá, eles promoviam o xadrez, o jogo de xadrez, promoviam campeonatos mundiais de xadrez, nacionais, para as pessoas se interessarem e saberem que eles eram superiores no xadrez. O esporte transformou-se em uma extensão da competição política, militar e econômica. Então, além da competição política, militar e econômica, tinha o esporte. Então, quem era melhor no esporte achavam que era melhor politicamente, militarmente e economicamente. Então, vamos para o exercício número 2. Considerando tudo o que você aprendeu até aqui, realize um mapa conceitual com o tema esporte e indústria cultural, utilizando as palavras-chave, desenhos e textos sucintos. Então, estamos usando palavras-chave, desenhos e textos sucintos. As questões de adoração. Qual a influência a Guerra Fria teve no esporte? O que influenciou a Guerra Fria no esporte? Quais as relações podem fazer do esporte e o consumo da indústria cultural? Qual é essa relação aí que a gente estudou, né? Em que momento e onde podemos observar este consumo? Qual é o momento que você consegue observar o consumo ali do esporte, com a política, né? E a atividade pode ser realizada no caderno ou utilizando o câmbio. Tempo para vocês. 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 Voltamos. E aí, estudantes? Qual a influência a Guerra Fria teve no esporte? O que vocês acharam que a gente estudou agora? Qual foi a influência da Guerra Fria no esporte? Eles queriam mostrar o quê? A superioridade, né? Não só politicamente, como no esporte. Militarmente, como também no esporte. Quais no esporte, como no esporte, como no esporte era mais valorizado naquele país, né? Para que a pessoa pudesse consumir essa cultura e achar que, além do militar, politicamente, o esporte também era melhor, né? Em que momento e no esporte. Em que momento e onde podemos observar esse consumo? Em qual momento da Guerra Fria que a gente conseguiu observar, né? Então, se vocês conseguiram fazer atividade, pode usar o Canva, pode usar o seu caderno, como vocês preferirem fazer o seu mapa conceitual. Pós-Guerra Fria. Então, quando acaba a Guerra Fria, né? Com a queda do Muro de Berlim, acaba a Guerra Fria em 9 de novembro de 89. Os investimentos mudaram no sentido do esporte e começou a apresentar um potencial mercadológico. Então, dá aquela quebra política, militar, né? Ele acaba apresentando um potencial do mercado, né? Então, após a Guerra do Muro de Berlim, lá em 1989, né? Então, aqui tem uma imagem da queda do Muro de Berlim e aqui já tem uma imagem das próximas Olimpíadas. Então, o exercício número 3, como é que é? E você? Aqui é uma charge, né? E você? Pratica algum esporte? Medalha de ouro em Facebook. Reflita sobre a charge, acima e responda. Como podemos fazer a relação do esporte e o consumo da indústria cultural? Então, aqui tem uma charge, né? Tem um moço aqui, né? Atleta ali e fala, e aí? Qual o esporte que você consome? E ele fala que o esporte dele é o Facebook. Então, vamos lá. Vamos refletir sobre essa charge. E aí, vamos responder a pergunta? Tempo pra vocês. E aí, vamos lá. 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 Voltamos. E aí, refletiu sobre essa charge? Você pratica algum esporte aqui, né? Um moço aqui, atleta, alguma coisa de futebol. E ele responde lá, medalha de ouro em Facebook, ali, uma cara curtindo. Então, refleta sobre essa charge. Então, refleta sobre essa charge acima. Eu imagino, né? Eu imagino a minha interpretação que eu faço, né? Ele curte, ele fica horas passando lá na rede social, fica conversando. Então, fica, né? O que ele pratica, né? O que ele pratica? Que consome aquilo da rede social, né? Que consome aquilo da rede social, né? Então, ele vai lá, curte a carinha ali dele lá, rindo lá, né? Curtindo, né? Tipo, ó, ok. Então, e aí, ele aqui, ó. E esse, o professor, aqui o esportista, né? O atleta, ele põe a mão na cintura lá, né? Tipo, indignado com isso, né? Como assim, né? Você não pratica atividade física? Como é que é esse consumo da indústria cultural? Como a pessoa tá consumindo? O que que a pessoa tá consumindo nessas redes sociais, né? E cada dia tá mais ali aumentando, assim, a obesidade, aumentando ali o número de pessoas que têm problema de articulação. Então, é isso. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que se está melhorando. Isso. Se nesse momento ele melhora. Melhora ou não melhora isso? Você ficar muito tempo na rede social? Consumindo a rede social. Então, o que que você quer com isso? Qual é o momento que você para pra sua atividade física? Em que momento é esse? É na escola? Você tá lá na escola? Ou você fica na escola o tempo todo no celular? Ou na aula de educação física? Você faz a aula de educação física? Faz correto, como o professor pediu? Faz um treinamento? Então, é importante a gente fazer essa relação do esporte e o consumo da indústria cultural. Escreve lá no seu caderno, anota, compartilha com seus amigos, com seu professor. Então, o que nós estudamos? Foi o esporte moderno. O que que é o esporte moderno? É o esporte que veio ali pra fazer, após a Guerra Fria, né? Então, esse é o nosso esporte moderno, que é do século XIX, terminou no século XIX, começa no século XX, né? Então, ele veio um esporte ali, que é o nosso esporte que a gente vê hoje, o esporte atual. E o esporte e a Guerra Fria? Qual é a ligação do esporte e a Guerra Fria? Vamos relembrar lá, a Guerra Fria, tinha a guerra lá e eles queriam ser superiores em tudo. Politicamente, militarmente, socialmente e também no esporte. Então, a Guerra Fria começou, os países começaram a investir no esporte. Por quê? Porque eles queriam também ser superiores no esporte. E daí lá, naquela época da Guerra Fria, eles queriam que a raça branca, a raça ariana de Hitler, né? Nós estávamos no tempo do nazismo lá, queriam que fosse superior também. E aconteceu de um atleta americano ganhar quatro provas, né? Então, mostrando que eles não eram superiores. Também estamos sobre o esporte e a indústria cultural. A gente falou agora, no último exercício, bastante sobre o esporte e a indústria cultural. Aqui são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!